Olá, segunda-feira, 10 de março. No Jornal Futura de hoje, a reabertura da Igreja de Nossa Senhora da Antiga Sé, no Rio de Janeiro. Um ano e meio após começar a ser restaurada, a Igreja de Nossa Senhora do Carmo da Antiga Sé está de novo de portas abertas para o público. Neste domingo, houve missas e a estreia do espetáculo de Som e Luz, que conta episódios importantes da história da Antiga Capela Real e do próprio país. A fila do Bravo Quarteirão. Todos curiosos para conhecer um pouco mais sobre a história do Brasil, através do espetáculo Som e Luz, na Igreja da Antiga Sé, no centro do Rio. Espero que seja, que vale a pena, né, tanto tempo fazendo essa restauração, né? Uma coisa maravilhosa, uma melhor oportunidade que essa. O evento faz parte da comemoração de 200 anos da chegada da Família Real ao Brasil e vive o período que a Igreja era o local de onde aconteciam as cerimônias oficiais da corte. Não tem palavras, é muito lindo. A gente gosta muito, né? Lembra um pouquinho da nossa terra, né? A gente gosta. Foi muito bom, gostei muito de vida. A história é conduzida pelo Padre Borges, um cantor que testemunhou os primeiros acontecimentos do lugar. A voz é do ator Pedro Paulo Rangel. O projeto de iluminação conta com mais de 300 luminárias camufladas. Para quem trabalhou mais de 20 dias para dar vida ao show, o momento é tenso e emocionante. São dois servidores e eles controlam, desde o fechamento das cortinas laterais, luz, som, vídeo, tudo sincronizado num único software. Cada dedinho a mais vai embora antes do tempo. Esse é um lugar aqui de extrema importância na história do Brasil. Correndo diversos eventos, é um grande prazer estar podendo trabalhar na revitalização disso, da programação. Já para o pequeno Arthur, é de consagração. Na última missa do dia, foi realizado o seu batizado. Estava muito nervosa e emocionada com esse momento, devido à reabertura da igreja. Estava para batizar ele, parece que até calhou de reabrir e ele estava sendo esperado para esse momento. Foi muito emocionante, né? A gente já estava meio apreensivo durante a semana, esperando chegar esse momento. E hoje foi a consagração, né? Chegar aqui, batizar, para a gente foi muito especial. A emoção foi grande. Está muito bonita, a catedral está linda e o momento foi maravilhoso, né? No final do show, o público de mais de duas mil pessoas, que compareceu durante todo o dia, pôde conhecer uma exposição sobre o Museu Arqueológico da Igreja da Antiga Sé. Foi muito interessante que a gente fica sabendo da história, né? Da igreja e da história do Brasil, que somos todos brasileiros e precisamos saber. A restauração da igreja foi feita através de uma parceria entre a Prefeitura do Rio de Janeiro e a Fundação Roberto Marinho. O espetáculo de som e luz acontece de segunda a quinta-feira, a uma e meia da tarde e às seis e meia da noite. Os ingressos custam oito reais. No último domingo de cada mês, o show é gratuito.